Uma unidade acadêmica na Ilha do Fundão passou recentemente por uma expansão do seu número de alunos, professores e técnicos administrativos. Após analisar o consumo mensal de papel higiênico no ano de 2016 e a quantidade de pessoas que utilizam o espaço acadêmico, a administradora chegou à conclusão de que vai precisar aumentar em 15% a quantidade mensal de rolos de papel higiênico para atender a sua unidade acadêmica. Sabendo que a unidade atualmente compra 320 rolos, a nova quantidade de rolos a ser comprada é... Opa! Problema é de quê? Olhei ali, porcentagem. Acabou. Problema de porcentagem. E aí a técnica R diz o quê para mim? A técnica R... A técnica R me diz que, num problema de porcentagem, Nesse caso, você já tem o valor, você vai aumentar 15% só. Só fazer isso. Você vai encontrar 15% e aumentar. 15% e aumenta. Acabou. Acabou. Zero trauma. Ó, que lindo. Vamos lá. Vem comigo aqui, família. Para não ter desenrolo, ó. O valor que vai ser, vai ser 320 mais 15% de 320. Show de bola? 320 mais 15% de 320. Como é que você faz essa conta para achar 15%, galera? Você vai fazer, ó, 15%. Como é que você vai fazer? Cara, acha 10, acha 5 e depois soma. Cara, achar 10% é muito fácil. É só dividir por 10, ou seja, ao ver 1, volta uma casa. Quanto é 10% de 320? 32. Quanto é 5%? A metade. 16, por quê? 5% é a metade. Agora, a soma dá 48, viu? Nem suja a prova. Então, isso fica 320 mais 48, que dá 368. Não vai errar. Porcentagem vai cair sim ou com certeza na sua prova? Com certeza. Letra E. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. Três simulados da UFRJ com o estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze. É isso mesmo. Doze de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021. Anota aí. 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Abraço. Abraço.